Preste atenção que eu vou dizer, olhe para mim por favor Quando você faz, quando você guarda uma mágoa ou um pecado Quando você faz algo que você sabe que está errado Você está colocando em risco a sua salvação Você está colocando em risco a sua eleição Você foi eleita, o leito de Deus Dentre bilhões, mais de sete bilhões de seres humanos que existem na terra Sete bilhões, duzentos e tal milhões de pessoas Você foi escolhido, você foi escolhido Isso não quer dizer nada Isso não significa nada Nós somos uma minoria Infinitamente pequena Porque um dia Jesus nos achou Lembre da sua vida no passado Lembre o que você era Por alguns momentos lembre isso E eu pergunto, vale a pena arriscar a sua vida A sua vida, a sua alma, a salvação eterna Por conta de um sentimento contra alguém Esse alguém que feriu você, que traiu você Que fez tanto mal a você Vale a pena Você perdeu o que você tem Para manter um sentimento mal contra ele Ou contra ela Só uma pessoa Que não usa a inteligência É que se deixa levar por isso Minha amiga, meu amigo Eu estou falando para vocês Porque O que eu mais prezo Na minha vida É a minha salvação E porque eu prezo a minha salvação Eu quero que vocês também Tenham esse sentimento De guardar Proteger A sua salvação É o tesouro de Deus Que você carrega dentro de si Você tem que guardar isso Como a menina dos seus olhos Nada é mais precioso Na sua vida Do que a sua salvação Não tem mãe Não tem pai Não tem filhos Não tem marido Não tem mulher Não tem noiva Não tem namorado Não tem nada Nada nesse mundo Eu não coloco a minha salvação em risco De jeito Por ninguém Por ninguém Nem pelos meus filhos Nem pela minha mulher Nem pelo meu trabalho Por nada Nesse mundo Porque Só eu sei o quanto me custou E eu não posso Arriscar Então Use a sua inteligência Não use os seus sentimentos não Use a inteligência É a sua salvação Porque se você é salvo Naturalmente Você vai salvar outros Amém? Agora se você não é salvo Como é que você vai salvar os outros? Se você está morrendo afogado Como é que você vai ajudar alguém Se salvar Da morte? Não tem como Então Os desafios que você enfrenta Que todos enfrentamos As humilhações As injustiças Os aborrecimentos Tudo que nós enfrentamos Tudo que nós enfrentamos No dia a dia É o diabo tentando Tentando Interromper O nosso relacionamento com Deus Então se você Por acaso Se aborrecer com alguém Se por acaso Você se irar contra alguém Não é pecado Você ficar irado Eu fico irado As vezes eu fico irado Mas muito irado mesmo Dá vontade até De matar aquela pessoa Isso Faz parte Da nossa humanidade Da nossa Das nossas fraquezas O que não pode É esse Essa ira Ser Transferida Ou manter-se Até o dia seguinte Não é? Não é o que está escrito Não se ponha Iraivos E não pequeis Jesus ficou irado No templo Também E não pecou Mas não se ponha O sol Sobre a vossa ira Amém?